Criou o livro Criou o livro pra bandida mais perversa Os homens descobriu que tava na minha mão Tentou pegar meu coração até de pés Mas nós só transa, fuma, skank, faz balão Depois vou embora, sem te falar nada Com os deus amigos que eu já dei minha bocetada Depois vou embora, ligo mais pra nada Pego o baile inteiro, nós sou sua namorada Depois vou embora, sem te falar nada Com os deus amigos que eu já dei minha bocetada Depois vou embora, ligo mais pra nada Pego o baile inteiro, nós sou sua namorada Carrocinha tá passando, só cachorro vira lata Só manda na minha vida Se for cachorro de raça, sai da aba Ou sai da minha aba Ou sai da aba Ou sai da minha aba Quer subir de patamar? Larga de ser sem noção Centifica Rola Carrocinha tá passando, só cachorro vira lata Só manda na minha vida Se for cachorro de raça, sai da aba Ah, ah, ah Ou sai da minha aba Ou sai da aba Ah, ah, ah Ou sai da minha aba Só manda na minha vida Se for cachorro de raça, sai da aba Ah, ah, ah Ou sai da minha aba Um rugo perigosa Acha mesmo que aqui tem boba O que é vivido no off não é postado à toa Cansei de romance, vou fazer o que quiser Tesão que dá no homem é o mesmo que dá na mulher Porque eu sou bandida Princesa sem coroa Não é qualquer cachorro que chega e beijar minha boca Porque eu sou bandida Princesa sem coroa Não é qualquer cachorro que chega e beijar minha boca Ela vai te amar de bandida Princesa sem coroa Não é qualquer cachorro que chega e beijar minha boca Porque eu sou bandida Princesa sem coroa Não é qualquer cachorro que chega e beijar minha boca Esse é o DJ RC, malando em todas as quebradas, não tem jeito